Oi gente, para amanhã eu tenho três ovos que vão, os pintinhos estão previstos para nascer. Vocês veem por essa circunferência que o ovo está vingado e eu estou querendo encontrar o movimento dos pintinhos, para a gente ver, acompanhar um pouquinho antes, a lâmpada está me atrapalhando um pouco, o foco. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor, se eu acho o pintinho. A gente tem que ter uma cautela danada. Aqui, esse aqui está meio difícil de ver, não estou conseguindo ver, só vejo a circunferência. A gente tem que procurar mais escuro. Opa, opa. O rango é melhor. Oh meu Deus. Eu estou vendo um pouquinho de escuro mais aqui em cima, ó. É aí que ele está. Eu escuto até o piado desse aqui. Vamos ver outro? Vamos ver esse aqui. Aqui está mais nítido, está vendo a divisão aqui embaixo? O corpinho do pintinho está aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Eu sei que a luz atrapalha um pouquinho, mas dá para a gente enxergar o movimento do bebê. Olha lá. Olha lá, dá para enxergar. Vocês estão vendo? O pintinho está mexendo. Olha lá. Mexe, pintinho. Gente, eu estou escutando o piar. Caramba. Que incrível. Opa. Tem uma coisa mais escura. Acho que aqui está a cabecinha, ó. Aqui deve ser o biquinho dele. O pintinho, ele já nasce com o biquinho grudado na casca, porque assim ele tem o menos esforço possível para a hora que ele for nascer ficar fácil para ele abrir. E eu espero conseguir pegar pelo menos um deles nascendo para filmar para vocês esse momento. Hoje está mais difícil de ver, só conseguimos enxergar em um, mas esses três aqui são para amanhã. Amanhã é dia 6 de dezembro, então. Teremos esses três pintinhos. Vamos torcer para que corra tudo bem. Está difícil enxergar, está difícil enxergar. Eu estou vendo um escurinho mais para cá, ó. Aqui está o corpinho do bebê. Aqui está mais claro, está vendo? E aqui está mais escuro. O bebezinho está do lado de cá, ó. Do lado direito. Então, é isso, gente. Vamos aguardar. Esse aqui for mais visível. Opa, opa, ó, ó. Eu tapando aqui a luz, ficou melhor para a gente enxergar. Olha que interessante. Estou pondo o dedo aqui na frente. Dá para ver exatamente o biquinho do bebê. Olha lá, olha lá como ele se mexe. Olha lá. Coisa gostosa. Olha lá, olha lá. Estão vendo o nenê mexer? Olha lá a pontinha do bico. Aí, ó. Pois é. Daqui a algumas horas, gente. Hoje é sábado, dia 5, final do dia. Quase 6 da tarde. Portanto, eu acho que em até 24 horas esses bebês já nascem, porque a previsão é para amanhã. Ok, gente? Então, vamos ficar na torcida. Se eu conseguir flagrar esse momento divino, com certeza eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Ok? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Beijo. E aí, ó. E aí, ó.